Boa noite. CTG Moacir da Mota Fortes recebe sessão alusiva aos festejos Farroupilhas. Para nós isso representa muito, porque é o primeiro evento também que nós estamos fazendo de portas abertas depois da pandemia. Toda a acolhida, as prendas, os peões ali nos recepcionando, toda a organização que o CTG fez, a sua estrutura, o recepcionamento pela patronagem, isso nos deixa muito felizes. Aprovados projetos em apoio à cultura gaúcha, um deles abre crédito de 270 mil reais para as entidades tradicionalistas. O valor irá variar entre 5 a 20 mil reais por entidade, CTGs ou piquetes de laçadores, mas tem que preencher os requisitos que pedem no projeto. Campanha Gaúcho Doador é lançada na Tribuna Popular. Eu sou o Emozito e estou aqui para te fazer um convite para lá de especial. Vamos mostrar o nosso valor e bravura com um ato de solidariedade. Venha doar sangue! Com o objetivo de aproximar a Câmara de Vereadores da Comunidade, em especial neste mês do Gaúcho, uma sessão tradicionalista foi realizada. A solenidade aconteceu no CTG Moacir da Mota Fortes. Depois de um ano e meio com as portas fechadas para o público, esse foi o primeiro evento em que o CTG Moacir da Mota Fortes voltou a receber a comunidade. E na ocasião, as prendas e peões se misturavam aos parlamentares, que também estavam a caráter. Para o patrão da entidade, assim como a Câmara de Vereadores, o CTG também é a casa do povo. Nada melhor do que o legislativo, que é o que representa o povo de Passo Fundo, está hoje fazendo esse grande simbolismo, que é estar dentro de um CTG, que é uma casa do povo, aqui no bairro Veracruz. Para nós, isso representa muito, porque é o primeiro evento também que nós estamos fazendo, de portas abertas, depois da pandemia. Então, a gente está seguindo todos os protocolos, tomando todos os cuidados. Quando nos foi comunicado que a Câmara e os vereadores iriam vir à nossa casa, ficamos muito alegres, parceiros, de poder estar sediando esse evento. Então, é muito importante, a gente está inserido sempre na comunidade e é importante que o legislativo venha e veja o que a gente está fazendo. Quero também aqui já deixar de pronto o meu agradecimento, em meu nome, em nome de todos os tradicionalistas de Passo Fundo, a Câmara Municipal de Vereadores, que ontem fez uma ação muito meritória para as entidades tradicionalistas, que aprovou um projeto do Executivo, que vai destinar um recurso para as entidades. Quero aqui agradecer, deixar meu grande quebra-costela para todos os senhores vereadores, porque eu sei que foi unânime a votação. Muito obrigado, porque o senhor sabe que as entidades estão precisando e que nós vamos fazer bom uso disso. A vice-presidente do Legislativo, vereadora Janaína Portela, foi quem coordenou os trabalhos da sessão solene. Ela destacou que a iniciativa tem o objetivo de aproximar a Câmara de Vereadores da Comunidade e ainda valorizar o tradicionalismo e as nossas entidades. Estamos hoje representando a comunidade, fazendo com que essa sessão solene ocorra nesse ambiente tradicionalista, junto ao CTG Moacir da Mota Fortes, que muito gentilmente abriu suas portas para nos acolher. Mas faz isso com uma excelência, que ficamos de uma alegria só. Toda a acolhida, as prendas, os peões ali nos recepcionando, toda a organização que o CTG fez, a sua estrutura, o recepcionamento pela patronagem. Isso nos deixa muito felizes, porque buscamos estar apresentando um trabalho sério da Câmara de Vereadores junto à nossa comunidade. E percebemos que essa ação da Câmara de Vereadores sair da sua sede e vir até os ambientes, como foi no mês passado, o recepcionamento junto a entidades empresariais e segmentos, em razão da comemoração do aniversário de Passo Fundo. Hoje, esta semana, frente aos festejos Farroupilha. Isso tudo nos traz a referência de que estamos, sim, bem representando a nossa comunidade, valorizando a nossa tradição gaúcha e os ambientes que realmente importam para a nossa terra. É muito importante estarmos presentes e atendendo a todas as necessidades da nossa comunidade. O mesmo reforçou o vereador Evandro Meirelles, presidente da Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo. Ele ainda pontuou que esse é o momento de mostrar que o Legislativo está atento às demandas dos centros de tradição gaúcha. Para nós que somos representantes da cultura gaúcha no Parlamento, nos sentimos muito orgulhosos em falar aqui em nome da comunidade tradicionalista, em poder estar aqui junto com a comunidade e relatar para eles também como é o nosso trabalho. E para que a comunidade tradicionalista saiba que hoje nós temos um parlamento que tem um olhar especial para a tradição gaúcha, como também temos o poder executivo. Pois esta semana aprovamos na Câmara de Vereadores um incentivo financeiro para as nossas casas tradicionalistas, que passaram por dificuldades nesta pandemia, serão 270 mil reais que serão dissolvidos nas nossas casas tradicionalistas para que eles possam fortalecer e fomentar a tradição gaúcha dentro dos nossos CTGs e piquetes de laçadores. E o Executivo Municipal também se fez presente com o Vice-Prefeito João Pedro Nunes. Ele salientou que esse é o momento de comemoração, já que a retomada dos eventos está acontecendo. Queremos aqui parabenizar a Câmara de Vereadores em descentralizar, estar junto com a comunidade e nos festejos para a Roupira também. Na semana do município estivemos juntos também participando da comunidade. E é um momento importante de volta, né? Graças a Deus a pandemia está indo embora. E é um momento importante onde a Câmara se encontra com os segmentos tradicionalistas aqui no Moacir da Matafortes. Então, parabéns à presidência da casa, a todos os vereadores que tomam essa iniciativa de valorização do nosso tradicionalismo. Para a coordenadora da sétima região tradicionalista, a participação do poder público nas demandas dos CTGs é essencial, especialmente em um momento pós-pandemia. Quando nós temos o apoio do poder público, as nossas entidades ficam mais sustentadas, porque nós sempre precisamos do auxílio não somente financeiro, mas também do auxílio moral do poder público. As nossas entidades vêm enfrentando momentos difíceis por causa da pandemia e todo incentivo, todo reconhecimento em que o poder público tem que comparar com as nossas entidades é de grande valor, porque as nossas entidades têm um trabalho constante na formação de indivíduos para que a nossa sociedade fortaleça. As nossas entidades são baseadas nas famílias, e isso faz com que nós construímos um futuro melhor. Falando em valores e futuro, o patrão da entidade que recebeu a solenidade também destacou que o CTG é espaço de resgatar jovens e educar com bons exemplos. Muita gente não conhece, mas o CTG não é só para você vir, comer um churrasco, dançar, tomar uma cerveja, seja lá o que for, uma água. O CTG ele leva cultura, o CTG tira o jovem da droga, o CTG tira o jovem do jogo, seja de qualquer outra coisa que o mundo oferece. O CTG hoje ensina valores para as nossas crianças. Você, como a dona Gilda bem falava, no noticiário de segunda-feira, você nunca vai escutar que deu um tiroteio, deu uma briga lá no CTG tal. Não, porque aqui é o lugar onde pode vir a família, você pode trazer o teu filho menor ao vovô, que vai ser sempre bem recebido e respeitado. Então, esse princípio de valores, é nós passar para a nova geração esses valores. E por que nós fazemos tudo isso sem ganhar nada? Para mostrar para eles que isso vale a pena, que o doar de si também faz parte. Nós fazemos um trabalho social e esse é o nosso trabalho social. E nós já estamos ensinando os nossos filhos, os nossos netos a seguirem. Além de se falar que a nossa cultura gaúcha é muito linda, né? Nossa cultura gaúcha não, eu sempre digo Brasil, né? Rio Grande do Sul, mas a nossa cultura é maravilhosa, né? É linda, os nossos jogos, nossas danças, os nossos torneios de tiro de laço. Então, isso aí é tudo muito lindo, muito puro. Então, para nós é gratificante que a gente está podendo voltar. E convido a comunidade que quiser conhecer a nossa casa, quem ainda não conhece o CTG Moacirio Botafortes, na Grande Veracruz, Rua Seravim Lemos de Mello. Chegou na Veracruz, perguntou onde é que é o CTG, eles vão saber te indicar. Trago em mim a força e a bravura que eu herdei dos meus ancestrais, que defenderam nossa terra. E se hoje estou aqui, não é por nada. Vou amar o meu Rio Grande que me acolheu desde guri. Sinto a chama ardendo no meu peito. Tenho uma missão para cumprir, levar adiante nossa tradição. E por isso, e por isso, vou cantar e dizer Sou do campo, sou Rio Grande, sou peão, sou da Lida, sou da pura tradição gaúcha. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Conheça o meu INSS, o aplicativo que todo cidadão merece ter. No meu INSS, você pode consultar o extrato previdenciário, requerer salário maternidade, simular tempo para aposentadoria, requerer aposentadoria por idade, agendar atendimentos e ter acesso a outros serviços e benefícios do INSS de onde você estiver. Uma mão na roda, né? E como ele foi criado para descomplicar a sua vida? Usá-lo é muito simples. Primeiro, você faz seu cadastro com seus dados, que é uma medida de segurança para garantir que é você mesmo que está usando. Aí, você anota a senha que foi gerada. Ela é provisória e você pode fazer outra depois. Não vai esquecer, hein? Pronto! Agora, toda vez que precisar do INSS, é pra já. Se ainda assim, você precisar de mais informações, acesse o site do meu INSS ou ligue 135. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto Pelo segundo ano, no mês tradicionalista, o Hospital São Vicente de Paulo promove a campanha Gaúcho Doador. O lançamento aconteceu pouco antes da sessão plenária na Tribuna Popular. Eu sou o Emozito e estou aqui para te fazer um convite para a Lada Especial. Vamos mostrar o nosso valor e bravura com um ato de solidariedade. Venha doar sangue. Doador Gaúcho, doe seu sangue, mostre o teu valor. Nós estamos em uma segunda edição com a ideia de sensibilizar a população de Passo Fundo e região para a doação de sangue, em especial os nossos tradicionalistas, nesse período de setembro, onde tem a semana farroupilha. Então, fazer a sua doação e cultivar a cultura gaúchesca também com relação ao tema tão nobre que é a doação de sangue. Alguma preparação especial no ambiente, na hemoterapia, então, para receber esses gaúchos doadores? Na realidade, infelizmente, pela questão da pandemia, a gente fica um pouco limitado, né? Então, a gente está tentando se organizar para evitar que ocorram aglomerações, no sentido de quem puder fazer o seu agendamento de pequenos grupos, no telefone 3316487, né? E a proposta, inclusive, até para difundir para a população, que, graças a Deus, nós estamos retomando a nossa vida, né? Diante da expectativa e das perspectivas da vacinação contra a Covid-19. Então, muitos procedimentos cirúrgicos, cirurgias que estavam adiadas, agora estão sendo realizadas. Além de pacientes críticos que estão em tratamento, então, como a instituição é de alta complexidade, e a gente tem muitos pacientes em situações de emergências, urgentes, e até mesmo os próprios pacientes que ainda estão internados com uma manifestação grávida, Covid-19, precisam desse suporte transfusional. Então, a gente está se reorganizando, porque por um bom período teve uma queda nos estoques, né? Graças a Deus, isso está sendo retomado, mas a gente tem que tomar todos os cuidados para que ninguém fique sem sangue na nossa instituição. Quem teve Covid, o intervalo é de 30 dias após a melhora. E com relação à vacina, para evitar a questão da interpretação de que tipo de vacina foi realizada, então, a gente padronizou uma semana de intervalo entre a vacinação e a perspectiva, então, de fazer a sua doação. Sempre é bom lembrar que o indivíduo deve estar em bons estados, em bom estado de saúde, ter uma boa noite de sono, ter mais de 50 quilos, vir alimentado. Também não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. A questão de fatores de risco, então, algumas particularidades são realizadas na entrevista, na hora do ato lá da doação. Lembrando que a gente sempre se preocupa com fatores que visam a proteção, tanto da dor como do paciente. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer também, com relação ao apoio da Câmara de Vereadores, por esse gesto tão nobre de estar um mês aí incentivando e divulgando o tema da doação, nesse período aí que a gente tem bastantes eventos tradicionalistas, que a gente festeja aí a cultura gauchesca, né? E também contando para o nosso padrinhamento. Eu sou o Jundinho. E eu sou o Bacudo, dos monarcas, né? Isso, Bacudo, olha, o Hospital São Vicente de Paula, de Passo Fundo, está com a campanha do Vargan. Gaúcho doador. É o slogan da campanha, né? Então, você deve colaborar com essa campanha na Abacudo. Verdade, Gildo. Nós estamos fazendo um chamamento a toda gauchada de Passo Fundo e região para contribuir com o Hospital São Vicente de Paula, lá doando seu sangue nessa Semana Farroupilha, certo? A população agradece, o hospital também. Também. E nós, dos monarcas, ficamos... Estão fazendo a nossa parte. Estão fazendo a nossa parte. Isso mesmo. Um forte abraço e contamos com você. Foram aprovados, nesta semana, dois projetos do Executivo Municipal voltados à cultura gaúcha. Um deles abre crédito adicional especial de R$ 270 mil. Hoje, para nós, como presidente da Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo, representando a cultura gaúcha, tivemos a aprovação de um projeto muito importante para as nossas entidades tradicionalistas. Um projeto que irá destinar recursos financeiros de R$ 270 mil para CTGs e piquetes de laçadores da cidade de Passo Fundo. Um recurso que é necessário, pois as nossas entidades tradicionalistas passaram por dificuldades nesta pandemia. Além do cunho social importante que tem a tradição gaúcha para a sociedade, tem também a questão econômica, pois nós sabemos que muitas pessoas sobrevivem da cultura gaúcha. Nós temos grupos musicais, nós temos cantores, nós temos os intérpretes das invernadas artísticas, e também na área campeira, temos pessoas envolvidas como narradores de rodeio, nós temos aquelas pessoas que alugam gado, e esse dinheiro vem para fortalecer e fomentar a tradição aqui na cidade de Passo Fundo. Este recurso é especificamente para manutenção das nossas entidades tradicionalistas. Por exemplo, pagar uma água e luz, fazer uma reforma, este dinheiro será direcionado para as nossas entidades tradicionalistas. O valor irá variar entre R$ 5 mil a R$ 20 mil por entidade, CTGs ou piquetes de laçadores, mas tem que preencher os requisitos que pedem no projeto. Tem que estar com as documentações em dia, CNPJ, está tudo em dia para que possa ser beneficiado com o recurso do poder público. O outro texto constante na ordem do dia, complementa a abertura de crédito mencionada pelo vereador Evandro Meireles. Com a aprovação do PL 93, será criado o Programa de Auxílio Financeiro Emergencial às Entidades Tradicionalistas. Parabéns, parabéns à administração pública, prefeito Pedro Almeida, parabéns aos colegas vereadores que aprovaram este projeto, para que possamos manter vivo a tradição gaúcha aqui na cidade de Passo Fundo. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e um ótimo feriado. Jornal da Câmara 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 da C